O que é que eu quero falar com vocês é o Leandro do canal Gameplay SP galera Seguinte no vídeo de hoje estamos aqui para o especial de 100 inscritos galera E galera hoje eu fiz uma corridinha aqui Bom eu coloquei 100k galera mas era pra ficar só 100 né 100k significa mil né mas tudo bem Bom galera vamos lá O Junior tá aqui comigo só que eu acho que ele vai ter que sair eu não sei Mas eu mostro o conteúdo O conteúdo da corrida para vocês como que é Bom eu acho que ele já tá meio ocupado então eu só poderia ir Bom galera espero que vocês gostem do conteúdo da corrida que eu tô fazendo aqui E assim também o especial de 100 inscritos ok O nossa deu um bug ele Bom deixa eu restaurar Bom vamos lá hein galera Deixa eu tentar Calma Vai consegui galera Caraca galera Caraca Vamos em torno do Dekar o jeito que está Coisa brega Vai ter ele galera Caramba virou Galera fiz até um loop ali para ficar Aquele jeito Bom, galera, tentei matar ele Acho que agora não foi Eita, vira, vira, vira Caramba, fiquei olhando pra ele Bom, então já vamos fazer uma surpresa aqui pra ele, né, galera Oh, yeah Chegou, subiu Vamos lá, galera Cara, hein, homem Quietinho aqui, que ele tá na pare, né Colocar a bombinha ali Vambora Que isso, mano, mosquinha Pô, era pra tirar pra trás Que isso? Galera, eu coloquei duas voltas, tá? Aqui tem uma trollagem, galera Que vai pra subir essa rampa Só que o Júnior já fez corrida comigo, então ele não vai cair Fiz com outras pessoas, galera, eles caíram tudo Foram até lá em cima Vou por aqui Peguei o cheque Vira por aqui Ah, eu vi Quero essa parte que eu acho que é a parte mais feitinha que eu fiz aqui na corrida Foi Foi Ó, o Júnior caiu Ah, meio errou, eu também não consegui O Júnior não é feio Foi Bom, galera, aqui a gente não tem que usar esse nitro aqui Por causa que é trollagem Ai, galera Mas não era pra mim ter derrapado assim Pô, velho Tem que ir na mural aqui Senão não vai Não, não, não Vai, vai, acelera Vai Vai Vamos conseguir, galera Júnior, você tá indo a uma sessão mesmo? Pra eu não tô ouvindo o senhor Vai Foi 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 Eu ia peguei Meu Deus, galera Tem um cara ali na para que ele acabou de sair Meu Deus, tá uma discussão Vai Vai, desvira Vai, 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 vai Vambora Bom, galera, segunda volta Então acho que vocês já viram aí como que é a corrida Então vou fazer Nossa senhora Vou fazer ela aqui na mural agora Vou tentar fazer ela rápido, galera Como eu que criei, né Eu sei como que roda Vai assim, ó Enquanto ele tá ali sofrendo, eu vou ver aí Caramba, eu não sei Armer Oh, sim Ó, galera, o looping aqui eu mesmo fiz, hein Ficou legalzinho Ah, errei Caramba, errei, velho Ah, errei, velho Ah, errei, velho Ah, errei na torre Coisa chata, desamigável Vai, 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 vai Peguei, peguei Não, não explode, carrinho Vai, 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 restaura, restaura, restaura Ah, acelera, acelera, acelera Ah, errei, acelera, acelera Ah, errei, acelera, acelera Fazer curva aqui Bom, galera, o Junior vai ganhar Curvinha aqui Oh, yeah Vai, 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 vai Oh, yeah, foi Ah, galera, tem um negócio ali na frente que é um pouco dificultado ali Então dá pra podar ele ali, vamos ver Nossa, galera, o trem tá passando, fodeu Ah, galera, que isso Ah, galera, nossa Pô, se ele passou, já era Vai, vai, vai Não Não termina não, Junior, que isso Vai Não, não, moça, mentira, mano Vai, 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 meu Deus, restaura, caramba Ah, toma a licença na minha própria corrida Que isso, mano Ah, vou tomar a licença Nossa Pô, eu que queria essa merda aqui E eu não sei fazer Que isso, galera Será que dá tempo? 10 segundos Pode dar tempo, galera 6, 5, 4, 3, 2, 1 Que isso, galera Ah, mentira Eu achei que aqui era o último checkpoint Esqueci Bom, galera Então, isso daí foi uma corrida especial de 100k Tem também 100k não, galera 100 inscritos Bom, um dia a gente chega essa marca aí de 100k em 100 mil, galera Bom Galera, então não esquece aí Vai ter o vlog também no canal Especial E hoje, galera Abertou os 4 ou 5 vídeos Por aí Então, eu espero que vocês gostem do especial Valeu, galera Falou E até mais Tchau, tchau 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 Tchau